Ele não nasceu nem morreu Não estava preparado para sofrer Como eu e você Com o fio, tinha os cabelos grichários Público, funcionário, entediado O ex-mágico da taverna linhota Fazia truque sem saber como ou porquê Mas queria saber Retirava empresários do bolso Coelhos vagados e cobras do chapéu Vivia ao léu O circo agradou multidões Mas também arrumou confusões Um catárcio que virou serpente E ele nunca consigo compreende Ele nunca consigo compreende Por isso Campou suicídio Ela devorou os próprios leões Que dos bolsos tirou Só teve dor de barriga E a pistola virara um lápis Desde a serra Desde a serra saltou Para os seios da sua colega Tatilógrafa E o meu jeitão Tentou enganar o padrão Pra evitar a sua demissão Mas perdeu o dom da magia Atolado na burocracia Atolado na burocracia Só entendeu Os seus poderes mágicos Depois que os deixou para trás Sozinho estás Agora Fica lamentando Por um tempo que não volta Mais E ele não aproveitou Por um tempo que não volta Ao momento que não volta E o cigarro Obrigado.